Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos falar de um assunto que quase não tem nesse canal, né gente? Que é iluminador. Mas hoje a gente não vai falar de iluminador propriamente dito. Eu vou falar um pouquinho dos pincéis que eu uso pra aplicar iluminador. É uma coisa que vocês sempre me perguntam. E hoje eu vim falar um pouquinho de como eu aplico, de que eu uso. Então vamos desmistificar como aplicar iluminador nesse vídeo. Se você tá chegando no meu canal aqui agora, meu amor, seja muito bem-vinda. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Compartilha com as suas amigas. Manda esse vídeo pra elas pra todo mundo ficar craque em passar iluminador. Estou com um ângulo diferente hoje, vocês podem perceber, porque eu estou testando um suporte novo pra minha câmera. Então me deixe saber aqui nos comentários se vocês gostaram desse ângulo ou se vocês preferem o antigo. Talvez, né, por causa do ângulo, a iluminação fique um pouco estranha. Então me deixe saber aqui nos comentários se você gostou ou não, tá bom? Chega de papo, vamos falar então dos pincéis pra iluminador. A primeira coisa, meu amor, que você tem que saber quando você vai aplicar iluminador e que tipo de pincel que você vai usar, é o tipo de iluminador que você vai usar. A gente tem basicamente três tipos de iluminador, né? Então, iluminador líquido, seja ele nessa forma, assim, de conta-gotas. Esse daqui é o da Bruna Tavares e o Rose Pearl. Rose Pearl. Ou assim, ó, esse daqui é de bisnaguinha da Natural Una, né? O Radiance, enfim, eu já tenho até resenha dessa linha aqui no canal. Nós temos iluminador solto. Esse daqui é da Carly Cosmetics, ele não é compacto, ó, tá vendo? Ele é um pauzinho solto. Né? No caso, eu acabei de fazer uma cagada aqui. E iluminador compacto. Temos aqui uma palhetinha da Eudora. Temos assim, né, o compacto tradicional. Então a primeira coisa que você tem que saber quando você vai aplicar iluminador, que tipo de pincel que você vai escolher, é o tipo de iluminador que você tá usando. Vamos começar a falar, então, de aplicação dos iluminadores líquidos. Eu gosto de aplicar iluminador líquido com pincel, assim, ó, mais denso. Que não seja tão fofão, assim, ó. Esse tipo de pincel eu não gosto. Eu gosto de pincel, vocês estão vendo, com a cerda mais compactada. Temos aqui o A09 da Macrylan. Amo esse pincel, vocês já viram muito aqui no meu canal. Temos esse daqui da Macrylan, que não tem referência. Eu gosto bastante também. Só que, como ele é maior, a cabeça dele é maior, então não te dá muita precisão. Pra esse iluminador aqui da Bruna Tavares, eu não consigo trabalhar com ele. Um que eu gosto muito, que ele não é tão denso, mas não é fofo, é esse novo aqui da Real Techniques, que eu tô me habituando com ele ainda. Tô gostando bastante dele também. Um que eu descobri pra aplicação de iluminador é esse tipo duo fiber aqui, mas ele não é um duo fiber muito grandão, as fibras não são muito separadas. Esse daqui é da Make B e faz muito tempo que eu tenho ele. Ele é de uma coleção que foi edição limitada, mas tem várias marcas que tem esse tipo de iluminador. Pro iluminador da Bruna Tavares, esse daqui foi o que eu melhor me adaptei, que não tirou a minha base de baixo do iluminador. Então, se fosse pra eu recomendar um pincel pra você aplicar iluminador líquido, eu acho que é esse tipo aqui, duo fiber, é o melhor que você tem pra aplicar esse tipo de iluminador. Pensando nos iluminadores soltos, né, assim de potinho, eu também gosto de pincéis de cerda mais gordinha, mais densa. Porque esses aqui, ó, eu acho que espalha muito, esfuma muito e a cor acaba... O iluminador em si, ele acaba se dissipando muito. Então, esses aqui de cerda mais juntinha, acaba concentrando mais o produto e você vê mais a ação deles. Eu vou dar um exemplo aqui com esse aqui da Kylie. Na verdade, esse é meio que puro glitter, né? Então, pode ser que eu fique... Nossa Senhora, puro glitter. Esse daqui é o Hysteria, da Kylie. Eu gosto de aplicar ele, gente, com batidinhas. Esse daqui é aquele mais cabeçudinho da Macrylan, que eu mostrei pra vocês. Eu só pego o produto e dou batidinhas. Deixa eu só lembrar pra vocês, gente, que eu tô com a pele preparada há muito tempo. Esse tipo de iluminador, principalmente esse tipo de iluminador, Eu gosto de vir depois com as aguinhas, né? Vocês sabem que eu sou super adepta das aguinhas. Mas com esse tipo de iluminador, principalmente, tá? Esse iluminador da Kylie Cosmetics, esse o Hysteria, ele é bem glitterinado, tá? E, normalmente, se você não aplicar um fixador, você vai ver os glitterzinhos voando por aí, tá? Então, por isso que a cabecinha do pincel mais densa, esses três que eu mencionei antes, Esse daqui da MAC, o 133, também é bom pra esse tipo de iluminador. Todos eles que tem a cabeça mais juntinha, que não espalha muito, vão se dar bem pra esse tipo de iluminador, tá? O tipo mais comum que a gente tem de iluminador é o iluminador compacto, né? Desse tipo aqui. Qual é o tipo de intensidade que você quer dar no seu iluminador? Você quer só dar um tchananã, assim, ou você quer aquele pá, aquela arrebentada mesmo, né? Então, isso também vai determinar o tipo de pincel que você usa. Pra esse iluminador, a gente tem uma variedade enorme de pincel pra você aplicar. Eu vou começar com uma aplicação bem suave, que seria com o pincel leque. Esse daqui é o W108 da Macrylan, que é o pincel leque mais comum que você já viu na sua vida. Tô usando o Master Chrome. Esse daqui é da Maybelline. E vou fazer um sanduíche de iluminador aqui, vamos ver o que vai dar, né? Esse tipo de iluminador, leque, ele vai te dar uma aplicação bem esfumada e menos impactante, menos pigmentada. Ele vai espalhar mais essa aplicação e ele não vai dar um poder a esse iluminador tão grande. Claro que se o iluminador, se o teu iluminador já for potente por natureza, ele vai ficar impactante com o pincel leque ou não. De pincel leque, nós temos esse aqui da Mac também, que é o 140S. Esse daqui é da coleção Mirage Noir. Eu já mostrei ele pra vocês, gente, passando bronzer. Mas eu também uso pra passar iluminador, depende do efeito que eu quero. Se eu quero um efeito mais espalhadão, esse tipo de pincel leque gorducho, olha, tá vendo que ele tem bastante cerda, também vai servir. Uma opção mais barata é o pincel leque finalizador da Natura, que ele também vai te dar uma aplicação mais esfumada, mais ampla, sem estar aquele pá, aquele soco de iluminação muito concentrado. Por muito tempo, o A09 da Macrylan foi meu favorito, ainda é. Eu vou mostrar pra vocês o poder dele, pra vocês entenderem como o negócio faz o iluminador estourar, arrebentar na sua cara. Ele concentra muito produto, mas ao mesmo tempo ele esfuma. Vai te dar a concentração de pigmento, mas ao mesmo tempo também vai te dar a intensidade da cor. Mesma coisa, Real Techniques vai fazer a mesma coisa, tá? Esse da Macrylan super recomendo. Esse aqui da MAC, gente, é sensacional, 133 da MAC. Agora, você quer combinar o melhor dos dois mundos? É esse tipo de pincel aqui. Ele é um pincel de esfumar grande, mas ele dá muita potência pro seu iluminador. Esse daqui que eu tenho é da Morphe, é o M510. Tenho um da Macrylan que é similar, que é o W910. E tenho o da Macrylan também, que eu não achei onde tá, que é o A28, que também é muito bom pra esse tipo de aplicação. Mas ele concentra muito pigmento, tá? Então ele é legal por isso, porque ele vai te dar concentração de pigmento, de cor, intensidade do estouro aqui, ó. Vocês estão vendo? Mas ele também vai deixar o negócio mais esfumado. Se você quer o negócio ainda mais esfumado e ainda também concentração de cor, eu indico o A29, da Macrylan. O meu tá sujinho de blush, porque ele também é um pincel de blush, mas super funciona pra iluminador. Ele vai fazer um iluminador um pouquinho mais amplo, tá? Então, talvez um iluminador que você quer só dar esse estouro aqui na bochecha, talvez não dê. Ele vai ser um iluminador mais amplo. Como que eu uso esse iluminador aqui? Sabe aquele dia que você não quer um iluminador muito estourado? Você quer um iluminador mais sutil, alguma coisa que tá fundida bem com o teu blush, sabe? Com o teu contorno. É nesse momento que eu uso o A29, da Macrylan. E, gente, esse pincel aqui, ó, tá sendo favorito dos últimos tempos pra passar iluminador. Eu tô gostando bastante desse efeito que esse pincel dá. Resumindo tudo que eu falei aqui, gente. Considera o tipo de iluminador que você quer. Então, líquido, pó solto ou compacto. E a intensidade que você quer desse iluminado, se for um iluminador compacto. Então, isso vai determinar o tipo de pincel que você vai usar pra aplicar seu iluminador. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha tirado muitas dúvidas de vocês. Que vocês sempre me perguntam sobre o tipo de pincel que eu uso pra aplicar o meu iluminador. Tá certo, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!